Sim, mais um dia Sim, mais uma quinta-feira aqui com o programa Regal Fire Hoje vamos ver o que alguns amigos ilustres guitarristas têm a dizer sobre os melhores equipamentos da última década Já que nós completamos uma década de 2010 Agora estamos em 2020, vamos ver o que foi relevante, importante e o porquê Esses equipamentos foram votados e tão aclamados e tão usados por tantos de nós e é isso aí Bom gente, o que eu fiz aí? Eu fiz o seguinte, chamei alguns amigos ilustres, importantes, alguns não puderam responder, não tiveram tempo O que eu fiz aí para pegar a opinião dessa galera? Fiz um grupo no WhatsApp e um grupo de Messenger e chamei alguns amigos Dentre eles estão Rafa Bittencourt, do Angra O Ozelzinho, acho que todo mundo conhece Grande guitarrista e YouTuber Bill Hudson, que é um guitarrista brasileiro, mas que mora aqui nos Estados Unidos Que já tocou com o Sabateji, o Udo, do Acept, do Trans-Siberian Orchestra, I Am Morbid Meu, o cara já tocou com um monte de artista aí do consagrado do Heavy Metal e continua fazendo turnê com uma galera O Jean do Project 46, grande amigo, Luiz Calil, fenômeno novo aí, moleque, tem 20 anos de idade É um shredder monstro Ele levou a barra do nível de shred para outro patamar O negócio é triste O Adair, grande produtor, que já trabalhou com Tony McAlpine Trabalhou com Vinnie Moore, fez o último disco do Project 46 Fora um monte de outras bandas aí que ele está produzindo e produziu Ele mora aqui em Los Angeles Mas também é um grande amigo, grande produtor Faz uns puta trampo animal e a opinião dele é muito importante também O Eros Trent, do Corsos Que é um grande produtor também Um dos produtores mais interessantes no que diz respeito a Heavy Metal aí no Brasil Bafo Neto, baixista do Project 46, também produtor E, meu, experiência vasta aí no campo do Heavy Metal E quem mais? Quem mais? Eu acho que eu falei todo mundo Falei, é isso aí, falei todo mundo Vamos ver, vamos ver o que os caras falam E nós vamos fazer o seguinte De 2010 a 2019 O que teve de relevante, de importante E que realmente foi tipo um Game Changer No universo da guitarra no que diz respeito ao equipamento Vamos começar aqui O mais votado de todos Foi o Camper Profiling Amp O Camper, por que o Camper? Vamos ver quem votou no Camper e a gente já vai falar por que Rafael Bittencourt O equipo mais útil pra mim dos últimos 10 anos foi o Camper Profiling Amp Sem sobra de dúvida O Bill Hudson, falou assim, pra mim, a mesma coisa Jean Project 46 O Luiz Calil votou no Camper Floor O Ares Trent também votou no Camper E o Bafo Neto também Então, o que nós temos aí? O Camper em primeiro lugar, encabeçando essa lista aí Eu também votaria no Camper Eu votaria no Camper Agora, o porquê Você pode ter pensado num zilhão de outros equipamentos Que fazem o mesmo serviço Mas o Camper tem uma tecnologia revolucionária diferente Que é o lance de você clonar o timbre do seu setup pra dentro do Camper Então você pega um momento X do seu amplificador Ligado numa caixa com o microfone Ele vai pegar o pré, o power, a caixa e a característica física do microfone Jogar ali pra dentro, desconsiderando o som da guitarra Pra depois você poder ligar qualquer guitarra E você vai estar dentro daquele ampli É uma coisa que parece um pouco de bruxaria Mas é muito legal Por que que isso é tão legal assim? Porque você tem, primeiro motivo, mobilidade Você tem uma unidade que você pode levar pra qualquer lugar Você manda um sinal em linha pra mesa de som da casa Com o seu rig inteiro pronto Que você usou no estúdio, no seu disco Ou dentro da sua casa Um negócio muito mais leve, muito mais portátil Que você pode chegar por lá Manda um sinal em linha Manda outro sinal pra outro Power qualquer Só pra empurrar uma caixa no palco E voilà O som tá pronto E exatamente igual o do disco Então assim A gente pode citar o Slayer A gente pode citar o Exodus A gente pode citar o Testament A gente pode citar o Sepultura A gente pode citar um zilhão de artistas Que estão usando o Camper agora Então Realmente a gente tem que tirar o chapéu Fica aí em primeiro lugar o Camper Em segundo lugar Ficou Ficou empatado na verdade com o próximo Então vamos por aí os dois em segundo lugar Ficou a ponte Evertune A ponte Evertune Essa ponte que vocês estão vendo aí Por que que foi extremamente votada? Luiz Calil votou nessa ponte Adair Não consigo falar o nome do Adair, cara Adair Daufenbach O produtor votou na Evertune Luiz Calil votou na Evertune Eu gosto da citação do Adair Ele falou Eu gostaria muito que a Evertune Encontrasse um jeito de colocar um M-Bar Uma alavanca nela Por que eu nunca mais vou precisar lidar com o Floyd Rose de novo Eu entendo muito bem ele Todo mundo sabe que troca de corda em Floyd Rose É um pé no saco Seria uma coisa Não sei se é possível isso Mas é uma ideia muito boa Luiz Calil votou na Evertune E o Gian também é um grande apreciador da Evertune Eu também Então assim E a gente pode dizer que a Evertune Também foi um game changer aí nos últimos 10 anos Porque o que acontece É uma ponte onde você Depois que você colocou as cordas Você não afina mais pelas tarraxas Você afina por aqui Porque ela encontra um sweet spot Um lugar Um balanceamento entre tensão E a tensão das molas internas da Evertune Onde você pode regular ela Para ela não desafinar nunca mais Por isso que chama Evertune Sempre afinado Então é o seguinte Além de não perder a afinação nunca Independente se a corda velha está nova O quão forte é o bend Se foi o Hulk que deu o bend Isso é uma coisa muito legal Ela não desafina Então para quem vai para a estrada Ou para quem está dentro do estúdio É uma mão na rota absurda Porque você esquece o afinador Número 1 Número 2 A Evertune tem esse negócio Que chama Bend Stop Ou seja, você pode acertar a tensão dela Para ela simplesmente ter um pouco Ou nenhuma sensibilidade A torção da corda Ou seja, quando você dá um leve vibrato Não muda nada A afinação continua igual E é um processo mecânico Ou então você pode deixar um pouco mais sensível Para ela começar a atuar Depois que atingir meio tom Ou seja, esses microtons Entre a tonalidade que você está E o meio tom não vão acontecer Ou você pode simplesmente acabar Com qualquer torção de corda Ou seja, ela vai se manter na afinação perfeita Isso para a dobra de guitarra dentro do estúdio É matador Porque você vai ter um negócio Extremamente apertado e preciso Então assim É um equipamento Que a gente pode considerar revolucionário E por isso que ela está sendo citada nesse vídeo Porque o bagulho É louco Empatado aí com o Evertune Ficou o Torpedo Live O Torpedo Live foi citado Pelo Ozielzinho Pelo... Quem mais? Por mim E foi citado também Enfim, eu não lembro agora Foi citado por várias pessoas Eu considero que fica aí No segundo Não ter empatado aí Junto com o Evertune No nível de... No quesito importância Mas é que esse negócio de... Vamos combinar É o que está primeiro Isso depende muito de cada um E o que cada um precisa Mas o fato é inegável Torpedo Live é uma ferramenta Fantástica Ao vivo no estúdio Agora vamos do porquê Porque o Torpedo Live Você... Ainda não fiz um vídeo do Torpedo Live Vou fazer em breve Eu sei que eu tenho ele faz um tempo Mas o que acontece A realidade Para você ligar um cabeçote vovulado E você gravar Esse cabeçote Você precisa ter uma caixa Essa caixa precisa estar microfonada Esse microfone precisa ir para dentro Da sua interface de áudio O que acontece Geralmente aplicadores valvulados Tem volumes absurdos de áudio Então assim Por mais baixo que você use Numa caixa 4 de 12 Por exemplo Que eu tenho aqui Vai ser uma coisa Extremamente incomodativa Para mim E para quem tiver ao redor aqui Como o meu estúdio Tem um tratamento acústico Mas não tem isolamento Eu simplesmente derrubaria a casa Que cada vez que eu... Seria um pé no saco Gravar a guitarra Principalmente para o programa No caso do Ozelzinho Que ele é um youtuber também É uma puta mão na roda Porque ele está... Não sei se ele está no apartamento Ele vive Mas ele não incomoda ninguém Simplesmente você pega O que que é o... 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 O Torpedo Live Você pega a saída da sua caixa Em vez de você ligar em uma caixa Você liga no Torpedo Live O Torpedo Live é um dummy load É um load box O que acontece com o load box? Ele vai... Ele é um atenuador de potência Ele vai jogar essa potência para baixo E vai transformar Esse sinal Em digital Que é uma coisa inédita Que ninguém tinha feito ainda Pegar o sinal Que sai do amplificador Que iria para a caixa E transformar ele Num sinal digital Foi uma puta sacada Você pegar um dummy load Que é uma coisa que sempre existiu Catenador de potência E colocar isso dentro de um processo Que vai transformar o sinal Num sinal digital Aí Esse sinal digital Entra no Impulse Response O que que é o Impulse Response? O Impulse Response É mais ou menos a mesma coisa Que o Camper faz Só que Ele não tem a capacidade De copiar o rig inteiro O cabeçote O microfone A caixa Ele copia as características físicas Só da caixa Do alto-falante E do microfone O que já é uma coisa Muito legal E aí você pode Carregar com o Impulse Response Aqui Com seus próprios Impulse Response Ou comprar o Impulse Response Ou fazer download Do Impulse Response E pôr aqui dentro E você vai ter Uma infinidade de caixas E falantes Aqui dentro Que na verdade São virtuais Mas não são Uma emulação É um Impulse Response É diferente Então isso é muito legal Então você tem Uma coleção gigante De caixas e microfones Que você pode escolher A posição Inclusive do microfone Na frente da caixa E a distância O quanto de reverberação Da sala Então é um equipamento E uma ferramenta Sensacional Dentro do estúdio Pra um Youtuber Como eu e o Eusiel É uma coisa fantástica E pra ao vivo É uma coisa muito legal Porque você não fica Dependendo Do acerto Do microfone Do tipo de microfone Alto-falante Que vai até ao vivo Você simplesmente Já tem O que você ouve em casa Você vai mandar pro público Ele é uma ferramenta Sem sombra de dúvida Revolucionária Nos últimos 10 anos Bom As pessoas que não puderam votar Que estavam no grupo Foi o Kiko Loureiro Que tá em turnê com o Megadeth E o Andrés Que eu cheguei a falar com ele Andrés Cristo Do Sepultura Mas ele não pôde votar Não tava tempo Porque ele inclusive Me deu uma bronca aqui Me mandou um particular Falei assim Mano Vou até ler aqui Eu falei Responde aí alemão Aí ele falou Silas Estou na semana de lançamento Do disco Sai amanhã Tô fazendo entrevistas Todos os dias Tá puxado Paciência Responde em breve Eu falei Opa foi mal Então assim A gente não teve a opinião Do As duas pessoas Que ficaram faltando São os Os rockstars Da parada Os grandes Rockstars Que é o Andrés Que seria o Kiko Loureiro Mas A gente tem uma ideia Baseado na opinião Dessa galera Eu não quis fazer Somente a minha opinião Eu queria pegar a opinião De outros profissionais Pra gente fazer um vídeo Curioso É interessante Agora as menções honrosas Ou seja As coisas que são Tão importantes Mas que não foram citadas E o porquê Que também são importantes Vamos começar Independente de ranking Vamos começar aí Com o O Fractal O Fractal XFX2 E depois O FX3 Que acabou de sair agora No final de 2019 Cara Pra um zilhão De pessoas O XFX É tão bom Ou melhor Do que o Kemper Por que? Ele não trabalha Dentro do esquema É Da mesma tecnologia Do Kemper Ele trabalha Com uma Emulação Ou seja Eles estudaram A cadeia do sinal E replicaram digitalmente A cadeia do sinal Ali dentro De todos os componentes Dos amplificadores Então é uma tecnologia Diferente Já usei E realmente É fantástico As emulações De Mesa Bug Marshall Soldano Diesel Fenders Enfim Os plexes É maravilhoso É muito bom E o melhor No que diz respeito A efeitos É imbatível Se você tem Pedais como Pedais caríssimos Tipo Strymon Ventress Reverbs Delays Analógicos Caríssimos Caríssimos E sei o que Você pode Pôr tudo de lado Porque esse cara Aqui vai fazer Absolutamente Tudo de maneira Tão brilhante Quanto Ou melhor Então assim No que diz respeito A ser um multi-efeito Esse equipamento É matador Outra menção Honrosa Que eu acho Esse eu acho Extremo Tem um Usei muito Não precisa falar Desse equipamento Que é O Drop Tune O Drop Tune Evita de você viajar Com mais guitarras Do que você precisa Por exemplo Vou dar o meu exemplo Eu tenho três afinações Diferentes das músicas Que eu toco Quando eu vou fazer Clínicas e Workshops Que são Afinação Meio tom abaixo Nas minhas guitarras Afinação Das guitarras De sete cordas Que são padrão E as As guitarras Que estão afiradas Em dó sustenido Então assim As guitarras Que já tomei O tom abaixo Eu só desço Um tom aqui E voilá Eu já estou Com uma guitarra Em dó sustenido Então me economiza Ter que levar Uma guitarra a mais Então assim Em vez de viajar Com três guitarras Eu viajo com uma Ou duas Então É um equipamento Que pra muita gente Eu tenho visto Em muita pedaleira De muita gente É um equipamento Que é uma mão na roda Sem sombra de dúvida Tem um circuito Que trata o sinal De maneira polifônica Ou seja Você Simplesmente Ele não move Dois passos pra trás Dois passos pra frente Não é assim De maneira digital Ele faz uma análise Harmônica do som E faz um Se você quiser Tocar um acorde O acorde inteiro Vai se mover De maneira perfeita Ou seja Eu diria que é Noventa por cento Igual Você trocar de guitarra Quase É quase Quase A mesma coisa Então Pra ao vivo Uma mão na rosa Sim Sombra de dúvida Fora que tem Alguns outros truques Muito bacanas Outra menção honrosa Que precisa ser dita HX Stomp HX Stomp Da Line 6 Que nada mais é Do que A A A A Helix Num tamanho Extremamente reduzido E mais barato Porque você tem Menos recursos De hardware Mas é exatamente O mesmo processamento Conheço Zilhões de amigos Aqui nos Estados Unidos Que usam E meu E vamos dizer o seguinte A Helix E a Fractal Muita gente considera Que eles estão Ali né Brigando Pela liderança Né Esse equipamento É um equipamento Portátil Pequeno E que Tem implementação Mídica É muito legal E resolve Muito problema Então tem efeitos Maravilhosos Também Que chegam Num nível De Num nível Muito próximo Do 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 Fractal Principalmente O Acho que O AX8 Que é o É o Flor Da Fractal Enfim É um produto Muito bacana Por ser Extremamente portátil Fácil De viajar Com ele Enfim Outra coisa Que merece Menção honrosa É o Solid Studio Da Nux E o Radar Da Da Moe Se não me engano Que são os dois Competidores do mercado Eu tenho Como eu sou Andorce Da Da Xerub Technology Da Nux Eu uso Solid Studio E eu vou falar Uma coisa Para vocês Imagina Você ter O Torpedo Live Só que Sem a possibilidade De ligar o amplificador Mas você pode ligar O pré-amplificador Ou qualquer outro pedal E mandar direto Em linha Que ele vai emular Vários tipos de microfone Posição de microfone Dez tipos de caixa Diferente Ele emula um Power App E você consegue saturar As válvulas Do Power Então assim Eu tenho É um produto muito legal Eu estou indo para o Brasil Agora esse ano Para fazer uma tour Eu vou montar Um pequeno pedalboard E ele vai Sem sombra de dúvida Comigo Por que? Porque eu não preciso Ficar preocupado Com que tipo de amplificador Vai ter na casa Ou na escola Ou whatever Que eu for tocar Vai chegar lá Eu plugo em qualquer coisa E mando esse cara O sinal dele direto XLR Que é uma coisa muito legal Que tem nele Que ele tem um direct box Que manda direto Para a mesa E aí a vida é bela Porque eu não fico Eu vou ter o mesmo som Que eu ouvi na minha casa Eu vou ter ao vivo Para a galera ouvir Então isso é muito legal Eu também acho que Esses equipamentos aí Precisavam ser considerados Na lista Isso aí Vamos aí para fazer Esse ranking aí De produtos mais interessantes Dos últimos dez anos Agora vamos fazer o seguinte Deixe a sua opinião A sua experiência Dentro da sua realidade O que foi Assim tipo Um game changer Para você Seria muito legal saber Deixe aí no comentário E aí a gente Faz alguma coisa Com esses comentários depois Vou dizer o seguinte Todo mundo aqui Que foi citado Para debater Sobre esse assunto Dos equipamentos Todos eles usam Esses equipamentos Então assim É a galera Que põe a mão na massa E trabalha E viaja com isso E acaba entendendo Que isso é uma mão na roda Para terminar aí Eu queria agradecer Luiz Calil Estou olhando aqui Porque a foto dos caras Estão aqui E eu não quero esquecer Ninguém Então A thumb já está pronto Do vídeo Então Eu queria agradecer Luiz Calil Eu queria agradecer O Rafael Bittencourt Do Angra O Bill Hudson Eu queria agradecer O Jean Paton Do Project 46 O Adair Produtor O Chorus O Chorus O Eros Misturei com Eros Com Chorus Virou Chorus O Eros Trent Do Chorus Grande guitarrista Grande produtor Ele que masterizou Meus últimos dois discos By the way O Zelzinho Grande amigo Grande guitarrista Uma das pegadas Mais maravilhosas Do Youtube E E agradecer a mim Que estou fazendo esse vídeo E também Dei meu pitaco E o Bafo Neto Que é um Grande produtor E também O baixista atual Do Project 46 Que tem uma experiência Vasta no bagulho Do Heavy Metal Há anos Bom gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De deixar um like Ou um dislike Não importa Se você Se inscrever no canal Não se esqueça De apertar o sininho Para você Receber as notificações Que os vídeos Entrar no ar E o que mais Quer falar Ah sim Não esqueça De dar uma força Para a gente Lá no Patreon O Patreon O link do Patreon E todas as coisas Que eu estou falando Estão aí na descrição Do vídeo É graças ao Patreon Que nós estamos comprando Algumas coisas Que vocês tanto querem ver E depois a gente Sorteia para vocês De volta Enfim Se você quer saber mais Sobre esse assunto E os pacotes E os benefícios Que tem para os Associados do Patreon O link está aí Na descrição do vídeo Você vai lá Assiste o vídeo Que tem uma explicação Muito bacana Tem um vídeo bacana Que eu explicando isso E aí você decide Se você quer fazer parte Dessa família Ou não É isso aí Essa música Que você está ouvindo De fundo É desse último álbum Eu sempre falo isso Que está disponível Nessas plataformas digitais Ou para a compra Da versão física Na Lá de Ring on Fire Todos os links Dessas coisas Estão aí na descrição Do vídeo Inclusive o link Para este vídeo Que está aparecendo aqui Que é um dos vídeos Eu não sei O que eu vou pôr aqui Eu vou decidir depois Mas enfim O que você está vendo É o vídeo Desse disco É o vídeo oficial Dá um pulo lá O link também Está aí na descrição Do vídeo Dá uma força para a gente Ajuda a divulgar a palavra E deixa um like lá E assiste esse vídeo É isso aí Bom gente Espero que vocês tenham curtido Obrigado a todos os amigos Que participaram Deixa aí o seu comentário Para a gente ver O que vocês vão falar Qual é a sua experiência Qual o equipamento Que mudou a sua vida Nesses últimos 10 anos Dentro da sua realidade Óbvio Porque a gente pode fazer Um vídeo interessante Com a sua opinião É isso aí gente Vejo vocês no domingo Com o link Comentários Respondendo perguntas Beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí